Saudações ilustres, caríssimos seguidores do YouTube, eu chamo Joaquim Condula, o visionário, e venho aqui hoje para informar que amanhã terá lugar na UP, na Universidade Pedagógica, o Festival de Poesia. O festival é limitado apenas aos concorrentes e aos seus acompanhantes, razão pela qual não terá um espaço livre para que vocês possam ir lá e acompanhar o evento. Mas eu irei trazer aqui um vídeo no qual irei mostrar o resumo daquele que foi o evento cá no canal. Então fique ligado ao canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que não perca nenhum dos vídeos que passam aqui no canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário e a sua sugestão de vídeo, que amanhã na UP vai estar top. O meu forte abraço e desejar boa sorte a todos os concorrentes que amanhã farão parte de lá. E uma felicitação especial ao Saúl, o poeta revoltado, um grande amigo meu, bem como a Deise, a Wandsukunhan, que faz parte do meu grupo, Os Disseponentes da Poesia. Tenho fé que um de nós irá levar o grande prêmio. Não só a participação conta, o prêmio também conta. Tudo conta, na verdade, mas eu tenho fé que um de nós irá levar o magnífico prêmio. E lembrar que tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Então fique ligado à grelha de vídeos que passam aqui no canal. E agradecer a vocês que têm acompanhado cá os vídeos. O canal está crescendo bastante e prova disso são os 555 inscritos que temos hoje e bem como 95 vídeos. O canal CondulaTV em breve irá fazer dois anos desde a sua criação. E de lá para cá tenho notado uma grande aderência por parte dos inscritos, por parte dos telespectadores e acompanhantes do meu canal, que muitas das vezes tem, vem de países como Portugal, Brasil, Angola, entre outros. E bem como telespectadores nacional. Falo de moçambicanos de várias partes do país, seja de cada zona sul, centro ou até mesmo da zona norte. Há uma grande aderência dos telespectadores. Então agradeço desde já a vocês que acreditam no meu potencial e têm feito parte aqui do canal. O meu muito obrigado e vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Um abraço enorme. Tchau, tchau.